Qual é o mínimo ideal para a terapia de uma criança funcionar bem e ela recuperar atrasos e se desenvolver no máximo do seu potencial? Quanto de terapia que meu filho autista precisa para que ele se desenvolva ao máximo do que for possível? Eu muito ouço falar sobre 40 horas de terapia, mas a gente sabe que isso é totalmente inviável. Como que eu faço, então, para que meu filho tenha acesso ao que tem de mais completo e melhor, só que dentro da minha realidade? Essa é uma pergunta que eu recebo constantemente nas redes sociais. Preciso de ajuda. Como é que eu faço para conseguir as horas de terapia para o meu filho autista? Nos artigos científicos, o que os artigos pedem? No mínimo dos mínimos, 10 horas semanais. De 10 a 40 horas semanais, dependendo do nível de suporte que um autista precisa. Ou seja, se ele está no espectro mais leve, se ele precisa de pouco suporte, se ele consegue ter autonomia, independência, acompanha a escola, acompanha o grupo social, ele precisa de pouco suporte. Enquanto uma criança que não acompanha, que precisa de adaptações, que precisa de mediações em todas essas áreas, vai precisar de até 40 horas semanais de terapia ABBA. Esse é um consenso. A gente já sabe que as técnicas e terapias ideais são aquelas baseadas na ciência ABBA com técnicas e estratégias naturalistas. Isso que os artigos têm mostrado recentemente, que tem os resultados maiores. Muitas terapias ajudam, mas aquelas baseadas na ciência ABBA com estratégias naturalistas, comprovadamente vão ajudar as crianças a se desenvolverem mais e melhor. Por quê? Nos artigos científicos já está comprovado que aumenta o coeficiente de inteligência, que amplia repertório de comunicação social, de atenção, dentre várias outras que uma criança autista precisa. Então nós já sabemos que essas são as técnicas ideais. É consenso. Os artigos estão provando isso cada vez mais já há muitos anos. Então as técnicas nós já sabemos. Mas e a quantidade? É inviável pagar todas essas horas de terapia? E a criança precisa fazer escola também. Como é que eu adequo a rotina do meu filho? O mínimo não tem jeito. São 10 horas semanais. Não tem como a gente lutar contra o que os artigos científicos já comprovaram. Mínimo dos mínimos 10 horas semanais. Mas veja só. Se os pais forem capacitados, forem treinados, fizerem cursos para aprenderem como fazer, conversarem com terapeutas e pedirem orientação e conseguirem sentar com seus filhos. Vamos supor se o pai senta 30 minutos de manhã para brincar com as técnicas corretas. E a mãe senta 30 minutos à noite para brincar com aquela criança só sobre as técnicas, só sobre as estimulações que ela aprendeu. Já é uma hora no dia. Uma hora por dia já são 7 horas na semana. Olha como a capacitação de pais potencializa a nossa intervenção. É importante que nós profissionais saibamos fazer essas orientações, mesmo que a gente faça muitas horas de terapia na clínica. E na clínica então? Quantas horas? No mínimo dos mínimos, uma hora por semana. Porque aí a especialista vai conseguir olhar teu filho, ver como é que está o repertório dele daquela semana, o que ele avançou da semana anterior, vai fazer algumas ações e vai chamar os pais no final, ou o cuidador, ou a avó, a babá, quem for com a criança na terapia e vai mostrar. Olha só. Da semana passada para essa, teve essa diferença, teve este avanço. Vamos juntos buscar esta próxima meta, este próximo objetivo. Por isso que é importante ter a avaliação da criança. Ter metas e objetivos. Terapia não é achismo, não é tentativa e erro. A gente tem que ter um mapa a seguir. E este mapa é a avaliação da criança, a avaliação que tem que ser feita no máximo a cada seis meses para comparar. Então, se a gente tem uma hora por semana no consultório, para fazer com a especialista um acompanhamento da avaliação e dos programas, sete horas em casa para potencializar junto com os pais, a gente pode complementar, está faltando só mais duas. Aí a gente pode fazer uma hora de fono, uma hora de TO, dependendo do que for a indicação dessa criança, ou uma hora de psicopedagoga, ou uma hora de musicoterapia. Toda a equipe, claro, sempre capacitada na ciência aba também, junto com as suas especialidades. E uma coisa que pode potencializar muito também o desenvolvimento das terapias, é vocês fazerem vídeos em casa. vídeos que os terapeutas possam analisar quando eles estiverem com vocês lá no consultório, porque os especialistas vão ver o que vocês estão fazendo e vão orientar sobre como proceder de maneira diferente o que precisa ser mudado e o que incluir que precisa ser acrescentado. Então, se você mora longe ou se você não conseguiu recursos na sua liminar para fazer dez horas com um especialista, faça isso, faça uma hora com uma pessoa muito boa, que você confie, que saiba o que está falando e fazendo, grava uma hora de vídeos e faça muitas terapias em casa. Então, se a gente precisa escolher onde usar os nossos recursos, é uma hora por semana na clínica, você pode também pedir mais uma hora na sua casa, porque daí o terapeuta vai lá para te orientar, ou gravar vídeos para que o especialista da clínica possa te acompanhar e te desenvolver mais ou melhor. Isso tudo, inclusive, pode ser feito via online, via distância, via computador, uma vez por semana você sentar com o especialista e mostrar os vídeos. Então, quem mora longe, quem não tem uma equipe na sua cidade, pode usar esse recurso e potencializar com muitas horas de intervenção dos pais e dos cuidadores em casa. Todo mundo pode participar. Cuidadores, familiares, peça ajuda para a sua rede de apoio, pede ajuda para a família e também complementa com horas de equipe multidisciplinar. Eu sei que nós pais já temos muitas demandas, muitas demandas. Temos que trabalhar o dia inteiro, cuidar de saúde, alimentação, rotina das crianças, muitas coisas para pensar. Mas tenta dividir, porque 30 minutos por dia é uma coisa viável. E se a gente conseguir pedir ajuda e dividir entre mais pessoas, não fica pesado para ninguém. E o maior beneficiado vai ser o nosso pequeno, que vai se desenvolver mais e mais. Aqui no nosso instituto, nós temos tanto curso de capacitação para pais, como também um curso gratuito, que é de cultivo do equilíbrio emocional. para ajudar os pais nesse estresse e nessa sobrecarga toda a terem algum momento para prestarem atenção em si e cuidarem de si para cuidarem melhor dos seus pequenos. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Não esquece de dar um joinha e se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri